Fala pessoal, olha só, a gente já está na terceira e última cachoeira desse passeio, já fomos na cachoeira Lázaro, véu de noiva e agora a última cachoeira desse passeio. Por essa trilha aqui, por esse acesso, há um tempo atrás, a cantora Sandy, juntamente com o elenco da novela Estrela Guia, eles passaram para aqui e gravaram uma das cenas marcantes da novela das seis, que foi sucesso. É aqui na cachoeira Santa Maria que Sandy gravou uma dessas cenas especiais e a gente está descendo, fazendo o projeto que um dia a cantora Sandy já fez para gravar a cena dessa novela. E olha só, o local aqui é realmente lindo, em meio, lógico, a cachoeira, o cerrado, tem areia, areia clarinha e aqui está o paraíso, o paraíso que serviu de pano de fundo para uma das gravações da novela das seis, Estrela Guia. O local realmente é lindo, encantador, veja só aquilo ali, está ali, Cachoeira Santa Maria, aqui em Perinópolis, local aqui, que serviu de pano de fundo para a Sandy gravar uma das cenas da novela Estrela Guia. A gente está aqui, gente, muito bonita, né?